Mano, tia, você perdeu Não, tia, 21, você perdeu Então ele vai ter que Passar batom na sua cara Entendeu? Ele vai ter que passar batom na sua cara Então eu to filmando Passa logo, caramba Posso mudar pra Youtube? Pode Depois Vai Passa Ele ta fazendo a boca Tá bom não Pessoal, esse foi o resultado Mostra ai, tia Olha isso Olha isso E Mano E Mano